No Rio de Janeiro, um homem morreu depois que o carro em que ele estava com a família foi fuzilado pelo exército. Foram pelo menos 80 disparos. Os militares dizem que reagiram a tiros de assaltantes. Outros dois homens também foram baleados e estão no hospital. Um morador gravou o momento dos tiros que atingiram esse carro branco. Testemunhas acusam homens do exército que patrulhavam a região da Vila Militar em Deodoro, zona oeste do Rio. Os tiros mataram o motorista. Evaldo Rosa dos Santos, de 51 anos, era músico e segurança. A mulher dele, que estava no banco de trás, se desesperou. O padrasto dela também foi baleado e está no hospital. A família ia para um chá de bebê, com um filho de sete anos e uma amiga do casal, que contou o que aconteceu por telefone. Eu não vi um tiro, mas eu acho que as suas costas, porque a gente pensou que ele tinha desmaiado no domingo. A gente foi educado, eu, o povo de patriota e ela também. A gente foi educado e mesmo assim eles continuaram atirados. Mas, eu acho que o município é o que aconteceu aqui na hora, o que aconteceu aqui no meio. Foi para ajudar o cadastro também, foi atingido no peito. Em nota, o exército declarou que uma patrulha se deparou com um assalto e que dois criminosos atiraram nos militares, que responderam à agressão. Não tinha brindes, não tinha restrição, não tinha vestido nada para a noção. Tem que fazer entender o que eu quero. Questionamos mais uma vez o exército, que manteve a versão, mas disse que os fatos ainda estão sendo apurados. O delegado da Polícia Civil, Leonardo Salgado, disse que foram pelo menos 80 disparos de fuzil e que tentou ouvir os nove militares envolvidos, mas eles saíram do local. Esta é a segunda vez em menos de três dias que homens do exército são acusados de matar civis desarmados no Rio. Na última sexta-feira, dois jovens numa moto foram baleados quando furaram uma blitz na vila militar. Um deles morreu. Cristian Felipe Santana, de 19 anos, era assistente de mecânico. Levou um tiro nas costas. A família dele protestou hoje na vila militar. Meu filho era estudioso, meu filho se formou com 17 anos de idade, terminou o segundo grau. Ele não estava fazendo faculdade ainda porque eu estava desempregada. Em nota, o comando militar chamou os jovens de criminosos. Disse que além de furar o bloqueio, eles lançaram os veículos sobre os militares que reagiram. Ele estava com o menor na frente de 17 anos. Eles só ficaram assustados. De madrugada, eu quero que as pessoas que atiram no meu filho sejam punidas. Eu quero que eles limpem o nome do meu filho, que o meu filho não era bandido. Eu quero justiça. Agora há pouco, o Exército divulgou uma nova nota sobre os tiros disparados contra a família neste domingo. A nota diz que o comando militar do Leste determinou que todos os militares e testemunhas sejam ouvidos na Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Ainda segundo a nota, o Ministério Público Militar está supervisionando os depoimentos. Ainda segundo a nota, o Ministério Público Militar está supervisionando os depoimentos.